A casa do meu amigo Irineu, você não sabe? Nem eu! Nunca perde a graça essa piada, eu sei! E está prestes a ser invadida pelo homem da janela! Meu objetivo é proteger a casa e a janela do Irineu usando os melhores hacks de proteção pra que o homem da janela não consiga chegar na casa dele! Então beleza galera, pra começar, com licença Irineu eu sei que você quer sair... Não, 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 não! Pera aí, pera aí que eu vou já trocar sua porta! Ai mano, ele quer sair! Tá, calma! Consegui! Sai, sai, sai! Pronto! Fica aí Irineu, não dá pra sair agora, viu? Senão o homem da janela vai te pegar! Deixa eu colocar a senha aqui, beleza! E agora sim, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí! Aí, beleza, fechou! Agora galera, como é o homem da janela eu vou trocar aqui essa janela de vidro por vidro reforçado e vidro escuro ainda, hein? É, pois é, tem que proteger tudo aqui! Então vamos trocar todo o vidro da casa do Irineu por esse vidro mais reforçado que não quebra de jeito nenhum e também já é mais escuro, né? Dá mais privacidade pro nosso amigo Irineu Então deixa eu colocar aqui bonitinho e ficou legal, hein, galera? Beleza! E agora, galera, eu vou fazer o seguinte eu vou colocar espinhos de diamante aqui no lugar dessas coisas da janela dele porque aí, ó, já fica bem mais protegido aqui na janela, né, galera? Olha só, espinhos de diamante o negócio fica bom! Então aqui em todas as janelas eu vou colocar isso tem até aquela ali em cima mas, ó, tem espinho na parede e também aqui em cima dessa planta, né? Nossa, isso aqui tá bom demais, galera! Não tem como desse jeito! E ainda ficou bonito, hein? Vou colocar até aqui na frente, ó que também tem vidro ali em cima Agora, galera, eu peguei aqui esse muro reforçado, tá vendo? Isso aqui é um stone bricks reforçado Olha só! E aí eu vou colocar e vou fazer um muro aqui em volta da casa dele Então, ó, aqui tudo em volta do círculo vai ter esse murão protegendo e vai ser um muro reforçado Então eu vou fazer, acho que mais ou menos dessa altura Dessa altura aqui tá bom, galera! Porque, obviamente, ainda vai ter mais coisas Isso aqui é só uma parte Então tá, galera! E aqui, ó, já que o muro já tá pronto ó, tá feito o murinho aqui em volta E eu ainda vou colocar, ó espinhos em cima do muro É, pois é! Esses espinhos aqui são espinhos de ferro Então eu vou colocar aqui em cima do muro E o legal é que além de protegido tá ficando bonito, galera! Tô gostando! Dá só uma olhada como ficou bonitão, galera! Gostei! Além de bonito, tá bem protegido E ainda dá pra colocar espinhos aqui, ó! Olha só! Eu consigo colocar espinhos na parede do muro Não, eu vou preencher isso aqui tudo Vai ficar muito legal Nossa, Ziori! Isso aqui vai ficar muito doido, galera! Não, para, galera! Isso aqui tá sensacional, cara! Tá muito legal esse muro E super ultra mega protegido também Quem encostar nesse muro já era, né? Nossa, galera! Tá muito top! E ainda não acabou Porque além do muro ainda tem a cerca elétrica Olha só! Tem uma cerca elétrica aqui ainda Que dá pra gente colocar E vai ser ela que eu vou colocar assim, ó, galera! Já vou deixar desse jeito Nossa, então tem muro, tem cerca elétrica Esse negócio vai ficar perigoso Ó, ficou desse jeito aqui Com um de altura mais, obviamente Vamos aumentar esse negócio, né? Vamos colocar três Três de altura de cerca elétrica aqui, galera! Então ficou desse jeito aqui, ó, galera! Muro de espinhos Cerca elétrica E agora, galera Eu ainda vou colocar essas plantinhas aqui Onde coube Né? Porque elas também dão dano, né? Ó, onde cabe eu vou colocar Então tá aqui, ó, galera! Protegido de plantinhas também Aqui em cima, galera Bem no meio da casa Eu vou fazer um sistema de câmeras Pra gente conseguir ver tudo que tá acontecendo Então, ó, fiz assim Aí nos quatro ângulos aqui A gente vai conseguir ver Tudo que tá acontecendo Deixa eu colocar no monitor Deixa eu ver onde que é A frente da casa A frente da casa Acho que é aqui Isso, aqui é a frente Então, ó, a gente põe aqui A câmera 1 na frente A câmera 2 atrás Esquerda, direita Então agora, ó Dá pra gente acessar E ver tudo daqui da câmera Sem precisar Sair pra olhar, né? E até o nosso amigo Irineu Vai poder ver também Olha só Bem top, né, galera? Inclusive, ó, se eu ficar aqui Na frente da câmera Vamos ver Não, é, a câmera Aqui é a câmera 4, eu acho Não É, eu tô na frente da câmera 1 Eu me confundi Aqui, olha eu ali, galera Eu apareço na câmera Dá pra dar zoom também, ó Quer ver? Olha só o zoom Bem doido Então vou deixar guardado aqui Nesse baú E depois a gente volta Agora, galera Bora fazer um buracão aqui em volta Pro mob cair também A gente cava bem, 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 bem Fundo aqui, ó E prontinho, ó Buraco tá feito, né, galera? E a gente pode colocar trapdoors aqui na ponta Pra enganar os mobs, né? Ó, então a gente vai colocando aqui Porque aí eles caem, né? Quando eles chegam perto Isso aqui é bem legal Prontinho, galera Dá só uma olhada Fica desse jeito E agora, galera Aqui embaixo Eu quero fazer alguma coisa diferente Eu pensei em colocar lasers Vamos ver se dá certo Então, beleza, galera Não ficou tão certinho, né? Tão retinho o laser Mas ficou desse jeito E aí, quando o mob cair Além dele cair no magma, né? Porque eu coloquei magma embaixo Ele já cai no laser Só que pro laser dar dano Eu preciso ligar ele aqui, ó Eu preciso colocar esse troço Atenção, atenção Você aí Você mesmo Que tá vendo esse vídeo E ainda não Deixa o like Faz isso agora Antes que você esqueça Senão o homem da janela Vai te pegar É, eu... Eu... Eu ficaria com medo Então deixa o like e se inscreve E aí, pra ligar A gente precisa da ferramenta, né? Então a gente vai vir aqui E vai colocar esse troço aqui Tá vendo? Então todos os outros Que estiverem conectados A esse laser Vão ter este efeito Então tá aí, ó Tudo com efeito de dar dano Aqui Muito top E outra Tem um detalhe Se o mob cair aqui em cima Eu vou colocar espinhos também, tá? Então vamos colocar espinhos aqui Em cima do laser Porque aí se o mob cair em cima do laser Em cima do laser Ele... É, pelo menos cai no espinho, né? Porque se ele cair em cima desse bloco Ele vai ficar intacto Mas agora não Agora não Ou ele cai no laser Ou cai no espinho Ou cai no magma Não tem como sobreviver aqui, galera A conexão não fica retinha Igual vocês podem ver Porque o laser tem um limite de distância Então tem que colocar vários blocos mesmo Mas no final das contas dá certo, galera Dá só uma olhada Como ficou Top demais, né? E aqui em cima Trap door pra cair Não vai ter como sobreviver E agora, obviamente Vamos colocar espinhos aqui fora também, né? Vamos lá Esse espinho aqui É o espinho de netherite É o mais forte de todos Eu não tinha usado ainda Eu só usei o de diamante e o de ferro Então vamos colocar aqui Porque ele é bem forte mesmo Então tá, galera Coloquei aqui vários espinhos também E por último Vou colocar laser Só que aqui na frente, né? Vamos fazer um murão de laser Vocês podem ver que dessa vez, galera Eu fiz até menorzinho Mas as proteções estão melhores, né? Então vamos encher de laser aqui Ó E aí vai ter um murão de laser É... Protegendo também Vai ficar desse jeito, cara Vai ficar bem bonitão E bem protegido E aqui embaixo A gente coloca magma também Então aqui, ó Magma pra quando o mob pisar Já era Tá, ó Já demarquei todo o espaço Que eu vou colocar os lasers E coloquei o magma embaixo É só a gente subir, então Essa parte aqui E, ó O laser vai se juntando Vai se conectando E aí a gente já vai poder colocar o negócio Pra... É... Dar dano também, né? Então Vamos lá Vamos colocar tudo Então tá aí, galera Tá pronto Vou pegar a ferramenta aqui Vou colocar aí Prontinho, ó Agora tá tudo bem protegido E, cara Ficou bonito, hein? Ficou bonito Eu gostei Gostei demais Porque, ó Tem coisa que protege E ainda assim ficou legal E olha só aqui Né? Por dentro do muro também O muro de espinho Cerca elétrica Cara Tem laser lá embaixo Buraco Espinho de netherite Meu Tem muita coisa Cara Isso aqui vai ficar sensacional Agora vamos ver se vai funcionar, né? Chegou a hora da verdade Então, beleza Viu, Irineu? Chegou a hora de testar Viu? Pra ver se vai dar certo A proteção que eu fiz Tá bom? Beleza, então Então, beleza, galera Eles estão vindo Dá só uma olhada Eles estão vindo Os homens da janela Meu Deus do céu Tá Eles estão todos caindo no buraco Tá, né? Tá dando certo a proteção, galera Eles estão todos caindo É O laser não segurou muito eles, não, né? Pelo jeito Mas Tá dando certo Ó Ó Ó Ó Ó Só que eles vão aparecendo cada vez mais Mano Será que vai ter como? Isso aqui Eles vão aparecendo cada vez mais, hein, galera? Olha só Tá Tá Tem outro ali E eles Ah Olha a cara deles, mano Deixa eu dar uma olhada pela câmera Ó Olha aqui Eu quero dar um zoom na cara dele Calma aí Aqui, ó Ai, meu Deus Olha pra cá, meu filho Ah, não Calma aí Aqui Ali, ó Olha eu, galera Olha eu na câmera Consigo ver daqui É Muito legal, muito legal Olha só Olha só como é que é a cara dele, galera É muito engraçada E, cara Eles não param de aparecer Mesmo assim Não tem nem como Não tem nem como, galera Não tem nem como pra eles Olha só Dá uma olhada Que engraçado Tive uma ideia Eu vou descer É, só tem que tomar cuidado, né? Vou descer aqui, ó Ai, meu Deus Não é aqui, não Pronto, galera Era aqui, ó Aí eu consigo ver demais de perto Já que todos estão caindo no buraco Não, ó Não tem como eles escaparem Quando eles caem Olha só Eles tomando dano lá pelo laser, ó Eles tomam ou dano pelo laser Nossa, olha o tanto caindo aqui Eles tomam dano ou pelo laser, galera Ou Ou na No spin Olha só Ai, meu Deus Um deles me bateu Ele é forte Caramba Um deles conseguiu me acertar ainda de longe Isso aqui é doido Isso aqui tá bizarro Olha isso O tanto Sai, sai Meu Deus Deixa eu ver se eu consigo ver pela câmera É, tem outros pra lá Eu quero ver a câmera onde eu tô Eu acho que é essa aqui Não Ih, já fiz Já fiz a limpa ali, ó É, é, é Eu vou só tomar cuidado, né? Porque eu não posso encostar na cerca também Acho que foi por isso que eu tomei bastante dano Ai, ai, galera Eles não podem me bater Encostar na cerca da ruim Essa cerca é a cerca elétrica Eles nem precisaram chegar até aqui Deu muito certo Olha só Não, galera A proteção tá aprovada, viu? E o laser lá embaixo também Os espinhos Deu muito certo Deu tudo muito certo Olha isso Ó, eles tão andando no laser aqui em cima Mas eles não ficam muito presos, ó Eles já caem logo lá pra baixo Gostei Gostei dessa proteção Deu certo E ainda dá pra ficar aqui Sem correr risco de vida Na verdade, só um pouquinho Eu só não posso encostar na cerca Então, menino Ó, só pra te avisar Que deu tudo certo, viu? Ó, se você quiser ficar com a câmera também Deu tudo certo, beleza? E mais uma missão cumprida, galera Conseguimos proteger a casa do Enineu Do... Do Homem da Janela Uhul!